E uma coisa que tá precisando muito também é upar isso aqui, mano. Tá tudo travado, velho, ó. Só que olha só, mano. Ó a quantidade de material de progressão, cara. Mas agora nesse mês a gente vai bater 300k. No True Power, mano. Vai arrumar a build, vai ficar bonitão. Os pets aqui, ó. Vou trazer um tesouro pra esse aqui também. Botar um tesourinho aqui de... Tô vendo ainda, tá? Cara, isso aqui eu sei que é meio doideira, mas isso aqui eu vou usar... Mano, eu sei que é meio scan, mas eu vou comprar... Olha, hein. Ah, me chama de louco, mano. Mas eu vou, velho. Eu não quero quebrar isso aqui, não. Mano, foi pra 30, mano. Mas pra 30! Por que que... Mano, que scan! Esse olho, velho! Isso aqui que não é... Ah, mano. Esse jogo é foda, né, velho? Ficar no 2, velho. No 3, mal pau, mano. É, eu tava pensando em clicar isso aqui, velho. É muito lunático clicar esse bagulho aqui, velho? É, né? Constituição tá 16, cara. Só que, tipo assim... Mano, é caro, né, velho? Tipo, é caro esse aqui, cara. Tá ligado? Esses Spanax, eu tenho o suficiente pra pôr a Constituição no 20, cara. Eu fiz as contas. Eu tenho isso aqui na bolsa pra craftar, né? Porque aqui tem 105 e tal. A gente tem 52 mil Spanax. Isso aqui é o suficiente pra colocar a Constituição no 20. 19, 20, tá ligado? Os itens aqui... Óbvio que o status é bom, tá ligado? Do T2 aqui e tal. Mas esse atributo, quando você pega um T2, é 50% a mais. É um status a mais. E é 50% a mais os status aqui. Então, tipo, aqui era 24, vai pra 36. Na build faz muita diferença, tá ligado? Aí eu tô comprando todo mês as praças, os pico mensal e dragoniano. Pra quando chegar o momento oportuno aí de farm, a gente tá com bastante. Tô com 475. 475 aqui e 420 aqui. O Uppas, cara, eu vou segurar o level mesmo, mano. Eu não vou upar, não. Eu pensei em upar, mas ajudar o time na Torre 3 é mais importante. Então eu vou segurar esse aqui. Mas eu vou continuar comprando, acumulando. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br